Bom dia, hoje dia 2 de agosto 2018, certo gente? Quero dizer, estamos aqui aprimorando o nosso trabalho Quem está acompanhando nós, vai ver toda a evolução, certo? Então hoje eu vou mostrar pra vocês um aspecto diferente Quem me acompanha sabe, comecei com uma carne de segunda e terceira Não é? Onde eu pus muita gordura no meio e tudo mais Mas, se limitamos aqui em cortar as gorduras Então, parti para o acento O acento foi uma boa carne, mas ainda tinha coisas duras no meio, né? Mordura muito dura no meio, não é? Então, eu mudei para a coxa ou morre, certo gente? Pode ver na filmagem aí E hoje, especialmente aqui, eu mudei novamente a carne para esta carne aqui Vou mostrar pra vocês, ó Aqui está, tá? Tá aí, ó, certo? Especionada certinho E a carne é essa aqui, ó Tá vendo aí, ó? Picanha, beleza? Picanha, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês, conforme eu vou temperar a picanha E vamos ter o churrasco grego Do pulo do marcão com picanha A primeira, talvez, no Brasil pelo menos, não é? Espeto grego com picanha Então, vamos lá Vou mostrar pra vocês conforme eu vou temperar esta carne aqui E conforme eu vou fazer, né? Então, vamos lá Só vou mostrar o tempero agora, beleza? Como eu vou, eu estou fazendo o tempero E vocês aguardem aí na tela final Que eu vou mostrar aí, posteriormente, não é? E vocês vão acompanhando aí todos os nossos trabalhos E aí eu vou mostrar pra vocês conforme eu vou É, na tela final, com essas duas filmagens Como que eu vou espetar eles aqui, tá certo? Primeiro eu vou mostrar pra vocês o tempero que Marcos Mestre usa Vamos lá Então, eu vou cortar aqui, ó Eu vou desencapar ela Então, eu vou abrir ela aqui Aqui, esportoso Certo? Vamos tirar aqui os pedaços Olha aqui os pedaços Tá certo? Aqui É tudo picanha, gente Certo? Vai ser vendido a 5 reais o lanche Certo? Com direito a 4 tipos de salada 7 molhos 7 molhos E 4 tipos de salada Batata palha Direito a 3 A escolha de 3 pãozinhos Que é o outro dado O hambúrguer Pão de hambúrguer E o francês Certo? Como vocês acompanham Vocês já sabem aí Então, vamos sempre aprimorar, certo? Teremos Já fizemos o de frango Já fizemos a cafeta Vamos voltar a fazer a cafeta de novo Com essa mesma qualidade aqui Vou fazer a cafeta, certo? Com picanha Vou fazer a cafeta A próxima que entra Fizemos a de frango E vou fazer a próxima Frango com beico Para vocês verem Para vocês verem A próxima vai ser Colocar o beico Entre o frango Certo? Que é É o filé da coxa E sobrecoxa Beleza? Esse aqui é Vai ser para hoje Certo? Vamos marinar ele aí Umas horas Então vamos fazer o que? Vamos pegar o bife aqui Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Certo? Com todo cuidado Devagar Porque a carne é totalmente mole Pode aproximar bem pertinho Procura sempre aproximar Focar mais próximo Abriu Virou um coração Está vendo, gente? Virou um coração Como ficou Vamos abrir outra Aqui como é bonita a carne Beleza? Carne de primeira Tá? E vamos trabalhar Com essa carne agora Só picanha Aqui vai ter no espeto Do pulo do marcão Só picanha Olha lá Vamos cortar aqui Certo? Cuidado Certo? Aqui Para montar o espeto Está vendo, gente? Aqui nós vamos montar o espeto Vamos cortar o outro Fala com o tio depois, tá? Inscreva-se nos nossos 12 canais Marcos Mestre com 12 canais Pulo do Marcão É o canal Marcos Mestre 1 E temos aí mais 12 Mais 11 canais São 12 canais E se inscreva aí Para um pouquinho Aperta o gostei Aqui a carne Aperta o gostei Certo? Não esqueça Aperta o gostei O like positivo Para ajudar o crescimento Do nosso trabalho Para que a gente possa Estar bem incentivado E mostrar tudo aquilo Que a gente está fazendo Certo, gente? Estou parado na obra Mas estou numa missão agora De mostrar algo para vocês É Produzir na sua cidade aí E ganhar dinheiro Certo? Vai acompanhando nossos vídeos Nós vamos passando as informações Passo a passo E os melhoramentos Que estamos fazendo Tá certo, gente? Que estamos cada dia Passando coisas diferentes Teremos aí um espeto popular Que será aí É Rosso bife É Mortandela Queijo, não é? Queijo E Presunto Certo, gente? Vai ser um espeto novo Moderno aí Que eu estou lançando Logo mais Vocês vão ver aí É bem popular Para vocês montarem Na sua cidade aí Beleza? E ganhar dinheiro Bom, aqui estando pronto O A5 Certo? Ó Aí vocês Não precisa nem Ó Nem bater Mas se quiser Dar uma batidinha Certo? Porque é carne muito boa Mas pode estar Dando umas batidinhas nele Certo? Ó Vou mostrar para vocês aqui Vou dar uma batidinha Para poder O tempero Penetrar Na carne Certo? Não precisa bater muito Porque é carne boa Ela já tem Uma penetração Legal aí Se inscreva Nos nossos Doze canais Estamos aqui Localizados No Jardim Ricão Jardim Ricão Vem conhecer Marcos Mestre Certo? E comer Uma picanha No pão No pão Certo? É um lanche Do Pulo do Marcão Estamos aqui Localizado na Estrada de Taipas Estrada de Taipa Gente Aqui no Jardim Ricão Próximo A Parada de Taipas E próximo A Estação do Jaraguá Certo? Gente Ó Bem fácil Não tem Muito o que fazer Não é Porque a carne Já é de excelência Ó Tá certo? Dar umas batidinhas Só para Não precisa Bater com o martelinho Você bate com o martelinho Gente Você bater com o martelinho Ela só vai fazer Afundar Aqui Tá vendo gente Ó Então vocês fazem assim Ó Corta aqui Ó Para poder penetrar Tá certo? Ó Você fazendo assim Vai penetrar O tempero Com mais facilidade Se você for bater Com o martelinho O martelinho Vai amassar a carne Ele só vai fazer Amassar Certo? Aqui não Aqui ele vai abrir Os temperos vão Ó Para a carne penetrar Realmente Ó Tá certo? Ó Aí vocês deixem aí Umas Umas quatro horas Certo gente? Deixa aí umas quatro horas Com o tempero E aí o que acontece? O tempero vai Penetrar E vai grudar Na Vai grudar na carne Certo? Ó Dá uma batidinha Rapidinho Ó Certo? Dá menos trabalho Com o martelinho Certo? Ó Não precisa Muito trabalho E vamos conhecer Aqui a Lanzhal É Estrada de Taipas 2956 2056 Certo gente? Vocês vão encontrar O correio Bem pertinho de nós Estamos em frente Do correio Da estrada de Taipas Ele fica entre A estação Jaraguá Certo? E E a parada de Taipas Que é colado Pirituba Né gente? Facinho de achar Estrada de Taipas 20 É 2056 2000 2000 2000 E 56 De frente do correio Vocês vão encontrar Um sacolão Que se chama Limão Verde Certo gente? Limão Verde Verde Limão Né gente? Aí eu Gudei Verde Limão É o nome Do sacolão Onde vocês vão Encontrar Fulta Espeçaria Vão encontrar É É Chá Né? Chá Remédio Medicional Tá? Aqui tem Já tem Nas filmagens Aí Vocês podem Procurar Que vocês vão Encontrar Tudo isso aí Que a gente Tá falando Certo gente? Ó Vocês vão Bater Bem Batidinho Esse vai Pro espeto Certo? Quando estiver Lá fora É Assando Eu vou mostrar Pra vocês Como vai Ficar Vou Mostrar Pra vocês A montagem Vocês vão Ver Na tela Final Aí vai Tá Na tela Final A montagem Certo? Passo a passo Aí Então aqui É só O corte Da carne Que é Muito Simples Não Precisa Nem Par Nada Ela já Vem Pronta Para Ser 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 Preparada Né? Ó Tá vendo Gente? Ó É uma carne De primeira Tá? E tem a Lansral Lansral Da minha filha Michelle Lansral Tá Lento Certo Gente? Se precisar Fazer Documentação Precisar Levantar Conta Contas Atrasada Pra pagar Precisar Fazer Um Currículo Precisar Fazer Fotografia Precisar Fazer Um CD Fazer Muita Coisa Que Faz Certo? Então Aqui Nós Vamos Fazer O que? Vamos Abrir Os Vão Para Que O Tempero Penére Com Mais Facilidade E Fica Bem Temperadinha Beleza? Aqui Tem Seis Quilos De Carne Certo Gente? Seis Quilos De Carne Vamos Passar Para Para Não Cair Certo? Vamos Bater Esse Resto Que Tem Aqui E Temos Também O Espeto Próximo Tá Certo Gente? Aqui Estou Obrigado Para Um Pouquinho Aperto Aperto Positivo Ajuda Nós Ajuda Nós Aperto Like Positivo E se inscreva No canal Nosso De nossos Amigos Que Estão Com Nós No Comentário Todos Aqueles Que Estiverem Comentário Com Nós Certo Vamos Precisa Chegar A 1 Milhão De Inscrito Meu Amigão Do Pulo Do Gato Vamos Lá Conhecer O Canal Do Meu Amigão Pulo Do Gato Do Rio De Janeiro Que Pô Sol Civil Né Gente É Hoje É o Número Dois Número Dois Felizmente Felizmente Aí Estamos Paré Aparé Com JR Construção Josias Rodrigues Entrou Para O Primeiro Lugar No ranking Parabéns Josias Parabéns Para Você Mesmo Porque Aquela Fera Para Passar É Difícil Vamos Se inscrever Nos Dois Meu Amigão JR Construção Maceque Da Construção Também Maceque Da Construção Também Vamos Se inscrever Vamos Conhecer Todos Os Canais Dá Uma Força Para Que Chegue A Um Milhão De Inscritos São Meus Amigos Pessoal Mesmo Então Vamos Compartilhar Com Meus Irmão Lá E Ajudar A Chegar A Um Milhão Nós Precisamos Dos Brasileiros Quando A Gente Está No Ranking Mundial Aí Tá Certo Gente Vamos Lá Com Lóis Não Não Se Esqueça Poligo Marcão Né Aqui Está Aqui Fazendo A Receita Da Picanha Certo Gente Olha Como Certo Certo Ó Aqui Está Agora Aqui Ó Vou mostrar Aqui Tá Tudo Aqui Tá Vendo Ó Vou mostrar Pra Vocês Que Não Tem Rosco É Tudo Ó Tá Vendo Gente Tá Tudo Aqui Dentro Certo Certo Cuidado Bom Agora Vamos Contrar Lá Aqui Ó Gente Ó Ó Sangue Da Carne Como Fresquinha Tá Vendo Toda Totalmente Fresquinha Certo Agora Vamos Preparar O Tempeiro Certo Primeira Coisa Vamos Pôr Meio Limão Aqui Vou Pôr Meio Limão Eu Uso A Laranja Né Mas Esse Limãozinho No Lugar Da Laranja Certo Um Pou Meio Limão Certo Vamos Pôr Óleo De milho Vamos Pôr Óleo De milho Um Copo Dois Copos Três copos Faltou um pouquinho Mas tá bom Três copos Vamos Pôr um pouquinho De azeite De azeite Certo Gente Azeite Só um fiozinho Só Porque o azeite É meio É meio Tem um gosto Forte Não é Vamos Por aqui Como que é o nome Desse aqui Barbecue 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 Vamos Pôr um pouquinho De barbecue Vamos Pôr um pouquinho De ketchup Vamos Pôr um pouquinho De mostarda A Michelle Está filmando Nós Não esquece Conheça A lançar O dela Aqui Prepara Documentações De tudo Quanto é Natureza Tirar Conta Fazer xerox Fazer xerox Fazer um monte De coisa Certo Gente Vamos Conhecer Agora Aqui Gente Eu vou Pôr 50 Gramas De tempero Aqui Tem 100 Gramas Isso Aqui É É a mistura Baiano Certo Gente Então Aqui Nós Temos Uma mistura Que nós Preparamos Aqui Temos O tempero Baiano Temos O tempero Ana Maria E o tempero De feijão Beleza Três temperos Num só Aqui Nós Temos 100 Gramas De tempero Então Vamos Por 50 Gramas Certo Gente Pronto Aí está Agora Vamos Pôr O sal Aqui Tem 6 Quilos Certo Gente 6 Quilos De carne 6 Então Nós Vamos Pôr Para Cada Para Cada 2 Quilos Uma Colher 2 Quilos 4 Quilos 6 Quilos Com Mais Um Pouquinho De Choco Beleza Agora Nós Vamos Fazer O Que Agora Nós Vamos Misturar Certo Misturar Tá bom Aqui Mais Isso Fica Aqui Fica 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 Vamos Pôr Aqui Meio Copo De Água Certo Aqui Tá pronto Agora Nós Vamos Pegar A carne Beleza Vamos Despejar Aqui Agora Vamos Passar O Bife Aqui Vamos Colocar Lá Somente Isso Não se Esqueça Dá Uma Paradinha Aí Aperta O like Positivo Aí Eu Gostei Certo Gente Aperta O gostei Pode Vem lá E Vem do Tocar Aperta O like Gostei E Veja Na tela Final Certo Porque Vai ter Três Filmagens Se Você Estiver Assistindo Essa Aí Vocês Podem Na tela Final Que Vai Ser Colocado Eu Montando Espeto E Eu Lá Fora Vendendo Né Vendendo E Vendendo E Assando Lá Fora No carrinho Pulo Do Marcão Não se Esqueça Nós Estamos No Jardim Ricão Estrada De Taipas 2056 Vocês Vão Encontrar O carrinho Aqui Em Frente Do Sacolão Verde Limão Procure Sacolão Verde Limão Aqui Que Nós Estamos Na Frente Após As Três Hora Certo Gente Só Após Três Horas Da Tarde Estamos Funcionando Certo Então Aqui Nós Vamos Fazer Isso Aqui Muito Rápido Né Muito Rápido Mesmo Tá Vendo Aí Vocês Vão Deixar De Três A Quatro Hora No Mínimo Se Deixar De Um Dia Para Outro Melhor Ainda Certo Gente Se Deixar De Um Dia Para Poder Espetar No Outro Beleza Melhor Ainda Mas Se Deixar Um Três Quatro Hora Já Tá Já Tá Legal Certo Aqui Vai Acontecer Aqui Nós Vamos Já Preparar Já Vai Para Espeto Não É E Daqui Umas Duas Horas Somente Já Vai Para Espeto Então Até Começar A Vender Até Começar A Coisar Assar Então Vai Dar Tempo Dele Pegar Bem O Tempero Certo Gente Lá Eu Vou Ensinar Para Vocês O Segredo Vai Acompanhando Nós Devagar Vocês Vão Pegando Alguma Coisinha Legal Para Quem Quer Montar Seu Churrasco Grego Já Começa Da Forma Correta Não É Porque Nós Começamos Com carne De Terceira De Segunda Não É Que Usa Aqui No Centro De São Paulo Nós Resolvemos Mudar Mudar Carne E Mudar Os Temperos E Mudar Também O Atendimento Mudar Mudar Os Complementos Não É Que Comecemos Quatro Tipos De Salada Sete Tipos De Molho Para Poder Pôr No Pão Né Temos Aí Três Tipos De Pão De Outro Dog De Hamburger Francês Beleza Ó Certo Gente Aí Agora Aqui Tá vendo Gente Sobrou Um Pouco Certo Então Esse Tempero Aqui Vocês Põe Numa Garrafinha Agora A Sobra Coloca Numa Garrafinha Que Ele Vai Curtindo Mais Ainda Vai Ficando Melhor Ainda Amanhã Tá Bom Amanhã Posso Usar Esse Tempero Para Fazer Novamente A Picanha Beleza Obrigado A Você Que Está Aí Nesse Momento Muito Obrigado Um Grande Abraço De Marcos Mestre Muito Obrigado Por Você Acompanhar Nós E Estou Selecionando Meus Vídeos Para Mandar Para Vocês Assistirem Novamente Porque Eu Tenho Mais De Quinze Mil Vídeos Na Youtube Certo Coisa Que Nem Eu Sei Para Onde Que Andam Então De Forma Que Eu Estou Reprisando Para Vocês Os Vídeos Antigos Beleza Então Fique Com Nós Conheça Nos Talento Aqui No Mesmo Local Que O Marcos Está Com Seu Carrinho Passadinho De Ele Leve Tá Me Ensino Tá Aqui O Balanço Certinho Beleza Fica Com Deus Obrigado Camo